Quer comprar e vender skins com segurança, pelo melhor valor do mercado? Utilize o Market CSGO. Nele você pode vender as suas skins pelo valor que quiser e também pode comprar suas novas skins pelo melhor preço do mercado. Com muitas opções de depósito e fácil retirada do seu dinheiro. Era essa a plataforma que todos estávamos esperando. Entre agora mesmo, link na descrição. No que a gente vai transformar essa Gucci, mano? Numa Ursus Casey Harned, também é interessante a gente pegar. Vai que vem Blue Jam. Deu bom também. Nice, mano. No aprimoramento a gente está com sorte. Eu acho que não vai dar bom. Caralho! Mano! Você é louco! Ganei uma faca com 3 dólares, mano. Nem fudendo! 5 caixas de facas, vai, vai agora, vai. Butterfly Slaughter. 500 dólares no mínimo. Mano! É uma faca top, mano. Aqui, ó. Uma flip top. 34% de chance. Que bom, caralho! E é isso! É isso, papito! Boa! Transformamos 70 dólares em 200 lá na pedrada. Vamos direto ao ponto, então, mano. 5 caixas de facas de uma vez. Eu quero nem saber. Ih! Ai, por favor, CSGO Net. Para aí, para aí, para aí, para aí, para aí, para aí. Boa, mano! Talonco em som web. 286. Shadow Daggers Doctor 160. Mano, deu bom demais. 900! Quase mil dólares, mano. Boa demais. Lembrando que todos os vídeos aqui do canal são patrocinados por CSGO.net, o melhor site de abertura de caixas atualmente. Se você quiser depositar aqui no CSGO.net, o link está aí na descrição. Você clica nesse botãozinho verde aqui na esquerda e utiliza o cupom promocional SALLO, S-A-U-L-L-O, que você ganha 35% de bônus do seu depósito. Além disso, você ainda participa de certeis mensais e pode rodar essa roleta de bônus todos os dias. Você depositando, utilizando o cupom SALLO, todos os dias você gira essa roleta. Inclusive, eu vou girar agora. Ela tem vários prêmios diferentes, inclusive dinheiro no site. Olha só. Acabei de ganhar 1,50 bônus points. O link do CSGO.net está aí na descrição. 87 estrelas ainda. Vamos. Bora. Compra. Compra. Bora. 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 Quem confia digitão? Quem confia digitão? Quem confia digitão? Capa Pride para vir a Alp Fade. Digita aí no chat, galera. Capa Pride para vir a Alp Fade. Porque a Alp Fade tem as cores do Capa Pride. Então, dale. Bora. Capa Pride. Capa Pride, galera. Bora. Vamos lá. 20 novos itens. Vamos comprar mais 100 estrelas. Vai, clã. Mais 100. Bora. 1. 2. 3. Mano, uma da AK. Uma dessa. Uma dessa. E 3 dessa. 2. 3. Eu vou ficar vendo. 7 itens. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 3. Né, mano? Bolts ganhou a Fade. Nem fudendo. Nem fudendo. O Bolts ganhou a Alp Fade real, irmão. Nem fudendo. Mano. Nem fudendo, mano. Bolts ganhou a Alp Fade. Deixa eu ver o clipe. Deixa eu ver o clipe. Deixa eu ver o clipe do Bolts ganhando a Alp Fade. A Alp Fade ao vivo o Boltalha ganhou, mano. Bora. Duro, viu, velho? Abre rapidão. Rapidão não tem emoção, velho. Não tem, velho. Tem que ter emoção, velho. Pede. Valeu pra você ver o que ele não. Meu Deus. Meu fucking Deus, velho. Dei fudendo, velho. Fala dele, velho. Fala dele, velho. Irmão. Você é louco. 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 Não, eu vou na estratégia dele. É uma por uma. Uma por uma. Uma por uma aqui, ó. Uma por uma. Vamos. É com emoção. Vou igual o Bolts agora. Quero que se foda tudo. Foda-se. A Caldo é uma por uma. Meio fudendo, irmão. Galera, exclamação, sorteio pra participar do sorteio das duas facas que vai rolar na live de hoje, hein. São duas facas na live de hoje. Vamos, mano. Vamos que nós vamos conseguir a Upfade também. Vamos que nós vamos conseguir a Upfade igual o Bolts, irmão. Igual o Bolts. Bora. Igual o Boltalha. Bora. Vamos. Abre 15. Na 14 vai vir. Ian, obrigado por bits, lindão. Vamos que vamos. Vou abrir todo o dinheiro que eu tenho, irmão. Não, vamos. Com emoção. Com emoção. Bora. Com emoção. O Bolts falou pra abrir com emoção. Não vai abrir com emoção, cara. O fade do Bolts tá muito bom. Você é louco, mano. Olha que cagão da porra. Ele acabou de ligar pra mim e veio, mano. Parabéns, Boltalha. Bora. Vamos torcer pra dar bom aqui também, né, clã? Mérito, Solão. Cagão não. Mérito. Ele cagou, caralho. Ganhou a Upfade. Ser cagão não é ruim. É bom ser cagão. Quem aí gosta de ser cagão? Eu gosto de ser cagão, pelo amor de Deus. Solão, acabei de ter um de javu. Se você pegar nos próximos 15 minutos. Mano, você teve um de javu de eu ganhar na Upfade, mano. É isso. É isso que eu precisava, irmão. É isso que eu precisava, irmão. Era você falar que eu vou ganhar a Upfade. Era isso que eu precisava. Era isso que eu precisava, irmão. Bora. Bora. Mano, eu vou clicar aqui e vou lhe pegar o energético. Tá, hein? Uma hora depois. Nhe. 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 Caralho, Boltalha God, mano. Boltalha God ganhou. Pelo menos vem mais uma M4. Vai. Não vou nem pedir a Upfade. É pedir demais, hein? M4. M4. Abre 3 com ESC e a 4ª vai vir. Então dá bom. 1, 2, 3. Na 4ª vem. Foi essa cal que eu recebi do chat. Boltz ganhou a Upfade. Vamos ver se não veio aqui, peraí. É, não veio. Que merda, hein? Boltz ganhou. Eu vi, eu vi, mano. Boltalha God. Boltalha God, mano. Diz a lenda que se você bater palma 3 vezes, a Upfade vem. Foi. 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 É, não tá dando muito certo. Vamos continuar aqui. Ramo, Upfade. Grita pão com chinelo que vem. Pão com chinelo, irmão. Por que pão com chinelo? Se der certo, God. Não. Deu ruim. Que porra é essa de pão com chinelo, irmão? Que onda é essa, meu irmão? Mara maravilha, mara maravilha, mara maravilha. Vai. Mara maravilha, mara maravilha, mara maravilha. Tem. Mano, uma, duas, três, quatro no modo rápido e uma no modo normal. Dá ali. Seu cliente precisa ser atualizado. Quando acontece isso é porque vai vir a Alpe, né? Bora. Deixa eu atualizar o meu cliente. Tá, vamos abrir aqui. Vamos abrir mais. Uma. Duas. Senti que nessa aqui vai dar bom, mano. Senti que essa caixa aqui vai dar bom. Só esquina essa merda. Não vai dar. Dá ali. Galera, exclamação, sorteio. Faquinha pra vocês. Reza a lenda que se você falar fade três vezes dá certo. Fade, fade, fade. Aí. Mano, o resto eu vou abrir tudo no modo rápido. Senti que vai dar bom. Olha quais são as skins. Essas daqui eu não gostei tanto. Essas daqui até que eu gostei desse V4, mano. Tudo no modo rápido agora. Bora. Agora com emoção. Agora com emoção. Não. Agora com emoção. AirB Gameplay, obrigado pelos 100 bits, irmão Pega seu macaquinho, pô Você abandonou ele, nunca mais apareceu nos vídeos nem nas lives Ele tá metendo o olho gordo aí Peguei o macaquinho, né Ó, como é que o macaquinho faz? Nossa, parece que aumentou o número de moedas aqui dentro, mano Ó o macaquinho, como é que ele faz, irmão, ó Ó, ó Ó o macaquinho Pia da puta Nossa, clã Só ripada Só ripada, só ripada violenta Ah, eu não vou desistir dessa up fade, não, mano Eu vou atrás dela, eu vou atrás dela Sacrifiquei o Yoshi Sacrifiquei o Yoshi agora, irmão Bora Viu a up do Boltz, vi, mano Cagão do caralho Boltz ganhou a up fade Shiro, obrigado pelo sub, irmão Chuva de coração e esse chat maravilhoso É nois, tamo junto, Shiro Lembrando, vai rolar o sorteio de faquinha no final da live aí Na verdade, não uma faquinha, duas faquinhas Exclamação sorteio pra quem quiser participar Entra no link, participa Tamo junto, é nóis God do God Faltam 50 inscritos lá no YouTube Pra gente bater 220 mil Vocês são fodas Ele acabou Só merda Se fuder Então é isso, galera Eu ganho nessa Um beijão, um salve pra todos vocês E fui Teu beijão, turmês Tchau, tchau